Às vezes a vida corre tão veloz que não há tempo para um instante de repouso, mas eu, de vez em quando, só quero um bom cochilo e um momento de paz, um pouco de sigilo. O mundo lá fora é tão barulhento que a alma cansada pede um tempo, um espaço só meu, sem pressa ou compromisso, só para deitar, fechar os olhos e ser um bicho preguiçoso. E que delícia é o silêncio que invade quando a mente finalmente desacelera e descansa. Os problemas ficam pequenos, a angústia evapora e o sono vem trazendo uma calma sonhadora. Então me deixe, por um instante, tirar o meu cochilo. Deixe-me sonhar com um mundo mais tranquilo, pois a vida é uma maratona, mas também é um abrigo. E às vezes, tudo o que precisamos é um bom cochilo.